Eu tinha uma Gangneer que recentemente eu vendi, inclusive tinha um float sensacional que era 0.008 in Factory New, perfeita, e eu vendi, né, não tenho mais ela infelizmente, mas tô atrás de uma nova, vou começar a partir de hoje uma busca, deixa o like, inclusive se você quer ver isso acontecer novamente, uma nova Gangneer pousando no inventário, cara, começamos hoje a missão atrás da próxima, já tive algumas diferenças no inventário, mas não sei explicar porquê, todas acabam indo embora e hoje eu estou sentindo falta de uma Alpia Gangneer pra jogar com ela no inventário, eu gostava muito de me divertir com ela, é na minha opinião a skin de Alpia mais bonita do CS, e quando eu tenho uma dessa equipada, né, que é uma arma de 70 mil reais, você fica com vontade de comprar pra puxar a Alpia, né, pra jogar de Alpia durante o comp, então pra deixar o meu inventário completo novamente, eu vou atrás de mais uma skin e vou tentar conseguir ela, vamos ver, quem sabe, né, mais uma aqui pro meu inventário, que pode vir aqui do Keydrop, eu já tirei algumas skins do meu inventário que vieram aqui do Keydrop, tô com elas até hoje, um site legítimo, um site confiável, de abertura de caixa, que você pode acessar com o link na descrição, inclusive aproveitar o bônus com o meu código login na hora de depositar, e a real é o seguinte, galera, esse site tem skins desde as mais baratas até as mais caras, e aqui é um dos locais onde eu consigo uma Gangneer, porque assim, achar uma Alp Gangneer você não acha em qualquer esquina, é um item muito caro, pra você conseguir pegar um desse, né, você precisa pegar em um site que você confie realmente, então eu fiquei aqui pensando em buscar a Gangneer aqui no Keydrop, e ver todas as caixas que podem dropar essa skin, é uma funcionalidade muito legal, que eles adicionaram há pouco tempo, onde você tem aqui uma página dedicada pra cada skin, você tem uma introdução, né, uma lore a respeito da skin, os preços de acordo com os floats, e algumas caixas onde podem dropar a skin em questão, e já vou adiantando que a Gangneer drop em caixas caríssimas, principalmente, tá, é onde tem a maior chance, como a caixa Lore, essa caixa Strange, a caixa Thunder, que já foi uma das caixas mais caras de uma época, agora tem caixas mais caras ainda, mano, que caixa é essa daqui de 8 mil, meu Deus. Ah, entendi, galera, tem uma novidade em o Keydrop, fazia alguns dias que eu não entrava aqui, agora tem algumas caixas que você pode ativar o modo Joker da caixa, e aparentemente ela fica bem mais cara, a caixa de 2 mil, mano, foi pra uma grana, eu nem tenho essa grana aqui, não sei nem quanto ficou, acho que ficou 11 mil reais, só que muda a chance aqui dos itens, ó, ela deixa basicamente todos os itens com a chance igual, velho, isso daqui eu nunca tinha visto, mano. Temos também uma coleção da China rolando aqui no Keydrop, eu vou fazer um vídeo no próximo vídeo aqui, tá, abrindo todas as caixas China, então, fique esperto, deixa um like nesse vídeo, se você quer ver a abertura das caixas China no Keydrop, que, cara, é o melhor lugar pra você tentar fazer loucura, eu não recomendo você apostar mais do que você pode perder aqui, mas hoje eu tenho 7 mil aqui na carteira, e a gente vai tentar transformar em uma Op Gangneer. Vamos lá, velho, é um sonho, vamos ver se a gente consegue. Um dos caminhos seria acumular um monte de skins pra depois tentar fazer um upgrade aqui por uma Gangneer Field Tested, acho que eu já estaria feliz, não precisava nem ser Factory New, mas a outra forma, que é a forma mais louca, é tentar dropar o Gangneer direto em uma caixa, então, de todas essas caixas aqui que eu analisei, eu acho que a que eu quero tentar é a caixa mais barata, por que não? A caixa Covert, de apenas R$32,00, que é uma das caixas que podem dropar a AWP Gangneer, tem uma chance baixa, que é 0.002%, é mais baixa até do que a chance da Dragon Lore e da World Lotus, que tem aqui nessa caixa, né? Além de poder dropar várias outras skins bacanas, temos Fire Serpent, Medusa, The Prince, Alp Light, King Strike, a Kavukan, muita skin linda, muita skin que me agrada aqui nessa caixa, e abrindo uma por uma, vai demorar bastante pra dropar alguma skin um pouco mais rara, realmente. Então, muito provavelmente eu vou fazer umas batalhas de caixas. Bom, o preço da caixa é R$32,00 cada, tem também esse Joker Mode aqui. Quanto que vai essa caixa no Joker Mode? R$4.000,00! E aí a gente tem uma chance de 3.33% de dropar a Gangneer, mas fica cara, mano, fica cara pra caramba, velho. Bom, foi o seguinte, vou colar aqui na batalha de caixas, criar uma batalha, e vamos testar essa caixa Covert aqui, galera, vamos ver de qual é que é. Pra conseguir o máximo de chance da Gangneer aparecer, não necessariamente eu dropando, né, mas algum bot e tal, eu vou colocar o máximo de jogadores na batalha, são 4 jogadores por batalha, e vou colocar no modo underdog, em vez de deixar no modo clássico, porque daí se algum bot dropar a Gangneer, eu tenho chance de levar ela embora, vamos que vamos, velho. Essa é a ideia, galera, caixa de apenas R$32,00 cada uma, será que dropa a Alp Gangneer? Cara, eu já vi de tudo acontecer aqui no que drop, já vi Dragon Lore dropando naquelas caixas bait, que não custava nada, já dropei um monte de skins, como vocês sabem, tipo Raul, Dragon Lore, Gangneer, são coisas que realmente é possível de aparecer aqui no que drop, se você abrir a caixa uma grande quantidade de vezes, claro que, cara, é risco e recompensa, né, então quanto maior o risco, maior a recompensa, vamos tentar dropar uma Alp Gangneer na caixa de R$30,00, velho. Então, isso seria épico demais, vamos ver se a gente consegue, e vamos ver quantas caixas a gente abre aí hoje. Quero abrir pelo menos 100 vezes essa caixa de coverage para ver o potencial dela. Se não vier dropando a caixa, possivelmente eu vou investir aí na estratégia do upgrade, depois está mais dinheiro aqui no que drop, e acumular skins para depois fazer um upgrade insano. Estou apenas com R$110,00, então a gente está vencendo a batalha até esse momento, e o bot que mais está ferrado é o bot felipeiro aqui do meu lado com R$260,00, dropou uma AK Amperance R$160,00, cara, está dando um bom profit a batalha, se eu conseguir ganhar. Não, dropou uma 570 de R$69,00, velho, R$69,00, o que é isso, cara? Bom, perdi a liderança, vai ser difícil da gente recuperar, porque, pô, estou R$30,00 na frente do bot que está vencendo, ele tem que dropar uma coisa que custa R$50,00 e eu uma coisa que custa R$10,00, daí eu consigo passar na frente dele, mas não está fácil não. Bom, mais duas caixas, pô, queria começar vencendo essa batalha, ah, aqui eu fui embora, ah, perdi, perdi, feio, última caixa, não tem o que fazer. F, caraca, deu um prêmio, mano, uma bolada, quase R$2.000, bom, a gente está falando de 0.002% de chance de vir a Gungneer, então eu vou colocar mais caixa, porque é realmente uma chance baixa, né? Mas é uma caixa muito interessante, velho, é uma caixa barata, pode dropar Medusa, Fire Serpent, pode dropar Gungneer, Dragon Lore, e, cara, essa caixa é insana. Vamos começar com uma Vulcan aí, alguns bots, bora, umas duas Vulcan aí, podia dropar, para começar a aquecer o negócio, começar a ativar aí o mecanismo. E, galera, Keydrop, o melhor site de abertura de caixa, dá para confiar, é um site que é realmente comprovadamente justo, eu gosto muito de vir aqui no Keydrop, estou vendo até pouco recentemente, não estou passando tanto tempo aqui, mas eu gosto muito do site, você sabe que eu gosto de fazer esses desafios malucos, e vamos fazer uns desafios mais doidos a partir de hoje, porque eu estou precisando de novas skins para o meu inventário, cara. Coloquei na cabeça aí uma ou outra que eu quero pegar, e aqui no Keydrop é uma boa, porque a gente pode tentar dropar, ou fazer upgrade, depois tirar para o nosso inventário na hora. Não estou muito bem nessa batalha, mas tem muita caixa ainda, então vamos acreditar. Passou uma gangue-neer aqui, velho, eu vi o sino da gangue-neer, merder do céu, se que é uma gangue-neer eu vou surtar, velho, eu tenho que estar ganhando a batalha, talvez ir contra três bots é um risco muito alto, talvez tirar um bot para aumentar a nossa chance de vencer as batalhas, velho. Nossa, P90 ali de R$220,00, faltam 10 caixas, galera, e eu não estou tão bem assim, tem um bot, que é o Bot Bolts, que ele está levando a bolada toda, não está dropando esses skins caras, só torcendo para ele dropar uma coisa cara, para a gente conseguir batalhar aí com ele a liderança. Ó, Mac 10, R$68,00, vai, mais umas duas dessa, e já está valendo mais de R$2.000,00 essa batalha aqui, cara, o prêmio vai ser top, só que eu estou R$100,00 na frente do bot que está vencendo. Uma diferença grande aí, só mais três caixas para tentar diminuir essa diferença de R$100,00. Vamos ver, velho, vamos ver, tem que torcer para esse bot Bolts aí dropar uma coisa muito boa. Vai, Boltão, ajuda nós aí, skins iguais, última caixa. Tudo pode acontecer, mano, vamos lá, vamos lá. Ah, essa Glock não vale tanta grana assim. Nossa, essa batalha deu uma nota, velho, quase 3K. Bom, eu vou dar mais uma chance para essa caixa. Na verdade, eu vou dar várias chances para essa caixa, vai me engangir nela. Eu vou aumentar agora para 35 caixas. E para melhorar minha chance, eu vou colocar só 3 jogadores. Ou seja, a gente vai abrir mais caixas. Tem um bot a menos para melhorar minha chance aí de vitória. Mais ou menos 33,3% de chance de vencer essa batalha aqui agora. Vamos lá, começamos bem, porque eu drovei uma skin de R$12,00, e o bot do Mei já veio com uma caixa de R$100,00 já. Beleza, são 35 caixas. A gente vai abrir muita skin aqui. Será que agora vem uma skin um pouco mais cara, né? Alguma parada assim, né? Vamos ver, mano, vamos ver. Até agora nada muito insano. Ó, estamos partindo aqui para as últimas 10 caixas, e eu estou vencendo, já está dando quase R$2.000,00 de prêmios aqui nessa batalha. Vamos segurar, vamos só dropar uma skin baratinha, velho. Nada muito caro aqui na esquerda para a gente. Do meio para a direita pode vir empedrada agora, pode começar a cair high tier. E vamos lá, mano. Geralmente, essas caixas um pouco mais baratas, né? Caixa de R$30,00, você precisa abrir uma grande quantidade de vezes para realmente dropar alguma coisa um pouco mais cara, alguma coisa fora aí do comum, que tem uma chance muito baixa de vir. Então, eu estou confiante que talvez se a gente abrir, mano, uma porrada dessas caixas, uma hora dropa realmente uma daquelas alpes insanas. Eu já abri caixas baratas aqui no que drop, bem baratas mesmo, nesse esquema de abrir, mano, centenas da caixa em batalhas, e uma hora cai um dos itens mais caros, tá ligado? E vamos lá, duas caixinhas só. Batalha está dando uma nota. R$2.000,00 de prêmio. Vamos ganhar. Só não dropar nada que custa mais de R$50,00 agora. Isso, mano. Boa. Essa batalha vem para casa. Isso, R$2.250,00. Muito bom. Eu fiquei curioso para rever aqui as caixas que podem dropar o Bungineer, que é o mais que a gente tem, que não custa uma fortuna que pode dropar. Tem caixa de youtuber, mas acho que não dá para abrir na batalha. Tem uma caixa aqui de R$500,00, a caixa Fire. Na de R$32,00 era 0.002%, né? E essa daqui está 0.005%, mas ela custa 15 vezes mais. Acho que não vale muito a pena essa caixa, não. A caixa veste de R$920,00 dá uma chance de 0.07% de dropar a Gungineer, cara. Muito boa essa chance. Dá para colocar uma dessa caixa aqui no final da batalha, velho. Vamos lá, galera. Por que não? Vamos fazer diferente aqui, velho. Vou colocar 20 caixas Covert e vou colocar uma caixa veste de R$920,00 no fim da batalha. E aí, será que eu deixo o Underdog? E aí, será que eu deixo o modo clássico para eu tentar dropar no peito a Gungineer ou ligo o Underdog? Vou deixar no clássico uma vez, velho. Eu já fiz várias vezes onde eu devia ter deixado no clássico, mas eu liguei o Underdog. Eu devia ter ligado o Underdog e deixei no clássico. A gente nunca sabe, não dá para prever o que vai acontecer antes da batalha, né? Mas enfim, agora eu vou torcer para que itens caras venham aqui do meu lado. Para que na última caixa eu drop uma Gungineer e aí não tem como não ganhar, tá ligado? Vamos lá, velho, vamos lá. Caixinha no final ali promete, hein? 0,07% é muito melhor do que 0,002% de chance, velho. É muito diferente. Dá para acreditar, dá para sonhar, mano. Bora. Até agora, nada muito bom. Ah, essa P90 aí deu uma melhorada aí na minha situação. Mas tudo talvez vai ser decidido na última caixa. Não, essa P2000 aí no meio foi ruim. Mas calma, a diferença de R$120,00 para o bot do meio não é muita coisa, porque a caixa final ali vale R$1.000,00 e dá para vir skins insanas demais. Vamos ver se a gente consegue chegar no final ali empatado praticamente com esse bot. Bora. Ó, galera, a situação está legal aqui. A gente está com R$330,00 e o bot do meio está com R$440,00. Tem mais 5 caixas covered para a gente tentar tirar essa diferença. Mas a caixa veste, que é a caixa final ali, eu tenho certeza que vai, mano, dar uma diferença gigante do vencedor para os dois perdedores. Porque quem tirar uma coisa muito cara ali vai ganhar. E fim, tá ligado? Cada um com R$500,00, R$400,00, R$300,00 e a última caixa pode dar skins de R$1.000,00 ou mais. Vai, mano, mudar tudo ali na última caixa. Então esse resultado aqui não importa muito. Se não tivesse colocado a última caixa, a princípio estaria perdendo. É, estaria perdendo. E agora, com essa última caixa, posso virar, posso ganhar tudo. Vamos ver. Meu Deus, estou ansioso. Bora, 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 bora. Ai, que caca, velho. Que caca. Veio uma faca lá na direita. Bom, eu vou diminuir o número de caixas covered. Vou colocar só 10. E vou novamente colocar uma caixa veste no final. Mas eu quero muito ganhar. Eu vou fazer um X1 aqui com o bot no modo clássico. Tem que dropar skins caras ali para levar tudo e ganhar desse bot. Vamos lá. No princípio está tudo bem empatado, tudo bem parecido. Diferença de 10 reais só de um para o outro. Eu queria dropar alguma coisa rara já nessas caixinhas covered, nessas caixinhas baratas. Para me dar uma vantagem. Mas, cara, nada até agora. Chances muito baixas realmente, porque o preço da caixa é muito baratinho. Vai, última caixa covered. E bora para a caixa veste de quase mil reais novamente. Vai, vamos ver se agora a gente dropa essa Gangneer na moral. Bora, bora, bora. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Bom, eu criei uma batalha pensando só na Gangneer agora. Que se dane o resto. Era 0.07% de dropar Gangneer nessa caixa. Coloquei duas caixas para ter duas chances. Um X1 contra um bot. Modo clássico. Se alguém vai dropar, vai ser eu mesmo. Não vai ser o bot CSR. E vamos. Só duas dessa caixa. Começando da primeira... Não, da pior maneira possível. Segunda caixa, vai. A primeira foi ruim, mas a segunda vai ser boa. Ripou, velho. Me ripou essa caixa aqui. Inexplicável, cara. Inexplicável. Galera, eu confiei em duas caixas hoje. E nenhuma das duas me ajudou. Tamo num hippie. Não quero nem fazer as contas de quanto que eu tinha quando eu comecei. Quero só acreditar. Talvez abrindo essa caixa veste. Sem fazer batalha. Sem fazer nada. Talvez venha Gangneer, cara. Eu vou abrir duas vezes essa caixa veste. Me desejem sorte. E se eu ripar, eu volto no próximo vídeo com uma outra estratégia pra tentar pegar a Gangneer. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vou abrir uma dessa. Depois eu vou tacar uma dessa aqui na batalha contra quatro bots. Vai. Três. Dois. Um. Vem Gangneer. Vem Gangneer. Vem Gangneer. Caixa de 920 reais. Vai. Vem Gangneerzinha. Vem, 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 vem. Não é possível, cara. Essa USP tá me perseguindo. Não é possível, cara. Bom, aqui no final dessa batalha eu posso ganhar uma nota porque eu coloquei três bots. Coloquei uma caixa veste. Uma caixa de 900 reais ali no fim. No modo underdog. Significa que eu posso ganhar todas as skins que todo mundo dropar. Se eu simplesmente não dropar nada de bom. Que é o que tá acontecendo, né? Geralmente. Se eu tivesse colocado no modo underdog, talvez eu teria ganhado umas batalhas aí. Que infelizmente eu perdi. Mas vamos lá. Se eu conseguir ganhar Gangneer, tudo compensa. Bora. Por enquanto, caraca, pela primeira vez que eu tô vencendo a batalha. Eita. O page nível aqui. É um sinal, velho. O page nível e eu tô vencendo a batalha. Bora pra caixa veste. O que todo mundo vai dropar? Meu Deus. USP, USP. Navadia, Navadia. Ganhei, mano. Não acredito que eu ganhei, velho. Só que não veio a Gangneer. Não veio nada de bom. Que porcaria, velho. Mano, eu confio muito no meu azar, tá? Vou ser honesto com vocês. Confio muito que abrindo essa caixa eu vou dropar só coisa média, barata. Então eu criei aqui uma última batalha que é ou vai ou racha. Ou a gente ganha ou a gente perde tudo. Duas caixas vestes no modo underdog contra um bot. Chamei ele. Cara, é pro bot dropar uma faca muito boa. Eu não dropar nada. E aí a gente ser feliz vencendo essa batalha aqui. Vamos lá. Isso! Me ajuda, bot. Isso! Agora eu só não posso dropar nada. Ou o bot dropa tudo. O bot dropa o meu Gangneer. Sei lá. Isso, velho. Isso, velho. Beleza, beleza. Beleza, recuperamos um pouquinho do prejuízo. 3 mil na sua batalha e 2 mil na última. Ufa, velho. Deu pra dar uma respirada. E galera, essa missão de pegar a Gangneer continua. Eu preciso dar essa skin no meu inventário. A Gangneer, mano, era uma das skins que eu mais curtia. E vou tentar novamente ter uma Gangneer no meu inventário. Tirando ela aqui do que dropa e mostrando todo esse processo pra vocês. Vamos ver quantos vídeos vai demorar pra gente conseguir. Se é que a gente vai conseguir ela, né? Mas de qualquer forma, se você apoia essa missão aí, deixa um like nesse vídeo. Vamos atrás de uma Gangneer. Talvez vão ter dias que a gente vai perder. Dias que a gente vai ganhar, mas não vai chegar na Gangneer. Mas se um dia eu conseguir pegar novamente esse item de 70 mil. Com certeza o tempo e o dinheiro investido aí. Com risco, obviamente, a se calcular, né? Vai valer a pena. Então vamos ver se isso acontece. Continue acompanhando essa saga. Até o próximo vídeo. Falou.